Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos do canal da parte de desenho técnico O quarto vídeo dessa sequência, que foi exatamente referente a esse projeto E aí a gente vai fazer o modelo dele 3D Esse modelo aqui, 2D, foi feito no AutoCAD para que a gente tivesse a relação da projeção ortográfica Agora a gente vai utilizar o software do Inventor Todos os links desse software do site, ele está exatamente na descrição aqui do vídeo E aí no caso o link da Autodesk Bom, então vou abrir aqui um projeto No caso a gente vai começar a fazer o modelamento dele Aqui no canal eu nunca trabalhei, fiz nenhum vídeo explicando o uso do software do Inventor Até porque tem muitos vídeos aí na internet, do Inventor, enfim Mas muitos estudantes pedem Então a partir de agora a gente vai começar a trazer também algumas informações aí do Inventor Bom, então eu vou selecionar aqui um projeto IPT Exatamente para o modelamento dele No caso aqui eu vou selecionar aqui o padrão milímetro Para que a gente possa ter as referências ali do plano E consequentemente aí a construção do modelo Do objeto, da peça aí escolhida Uma coisa que eu sempre comento muito com os estudantes Quando está com a aula voltada aí à parte de desenho Que é exatamente pensar na estratégia ali para criação Ou seja, várias pessoas Projetistas, enfim Pessoas ligadas à parte de desenho Podem ter estratégias diferentes E obviamente chegar ali ao mesmo resultado E aí vai muito conhecer as ferramentas que estão lá Aplicadas no software A destreza ali no uso de uma determinada ferramenta O tempo, enfim Para que você chegue ali numa otimização Mas é muito... Acaba ficando muito genérico Essa ação E aí a gente foca sempre ali em chegar ao resultado Obviamente final Atingiu o resultado final ali do produto Bom, então Enquanto ele está carregando aqui O que é que eu estou pensando aqui Para a elaboração Do objeto Tem várias possibilidades de construção Eu estou pensando em fazer exatamente o seguinte Vai fazer essa parte aqui Vou fazer ele particionado Já que ele tem esse ângulo Aí tem um outro ângulo aqui diferente Tem um raio Eu estou pensando em fazer o seguinte Eu vou fazer um L Fazer um L aqui Fazer a indicação do raio Que vai ser um raio côncavo Com esse valor aqui indicado De 51 milímetros Depois vou puxar essa parte Depois a gente segue para essa E por último a gente faz esse furo Esse furo retangular Eu tenho pensado também inicialmente Fazer logo um bloco completo E depois ir cortando Enfim Tem várias maneiras de fazer Achei melhor fazer particionado Que se carregou Pronto, beleza Eu vou selecionar aqui o plano Estou clicando a tecla S Para selecionar aí os planos A gente pode também vir aqui Que é exatamente para iniciar o modelo Para quem já viu os vídeos Aqui no canal Onde a gente explica aqui A parte do campo A gente comenta muito A questão de seleção do eixo No caso aqui Como eu não vou fazer montagem O eixo não vai ser uma peça fundamental Ou enfim Vai dar algum impacto Para o processo Pode estar rotacionando depois Mas no caso aqui Eu vou selecionar o plano X e Y Para colocar o Z Referente à altura Selecionei aqui o plano X e Y E aí no caso Como eu disse Eu vou fazer essa peça Como se fosse um L Para a sua construção Então vai ser aí o detalhe O que eu vou fazer Eu vou desenhar Esse camarada aqui Esse que a gente vai fazer Então vou fazer aqui um esboço de um L E depois eu vou lá em Dimension Para estar alterando Esse Esse formato Então estou fazendo aqui um L Com dimensões aleatórias E depois eu vou lá e altero Para o valor específico Aqui em Dimension Então colocando lá os valores específicos Exemplo Esse comprimento aqui Ele vai ser 73 Então vai ser o primeiro comprimento Que eu vou colocar aqui no software Vou clicar aqui nessa linha E nessa outra aqui Ele está dando 40 Pouco mais de 40 milímetros Vou colocar aqui 73 Enter Veja ele aqui Já aumentou ali o tamanho dele Vou colocar a altura dele aqui também No caso tem 70 Então o valor que eu vou colocar aqui 70 milímetros Beleza? Essa espessura aqui Ela tem 9 milímetros 9 milímetros Vai ser essa aqui 9 milímetros E tem essa outra aqui Que Acho que é 19 Vou até confirmar aqui Se eu deixei 19 Que é essa espessura aqui Pronto 19 milímetros Então vou deixar lá com 19 Então ele está com os valores indicados Então está aqui o esboço Vou finalizar aqui a referência do esboço E vou colocar ali o comprimento Estrudar para colocar o comprimento e fazer o raio dele No caso Esse comprimento aqui Que a gente vai estrudar Ou seja, ele tem 35 milímetros É o que eu vou fazer aqui Referente ao extrude Vou selecionar aqui a ferramenta Estrudar Vou extrudar ele 35 milímetros Vou carregar Então vou colocar aqui o valor 35 Para ele estrudar Para um sentido específico Beleza Vou dar aqui o OK E o Enter E Agora eu vi um raio Ou seja Vou selecionar aqui o fillet Colocar o raio Acho que é 51 milímetros É isso aqui É o raio 51 Então já vou lá Direto para o fillet Para poder fazer o raio Selecionei o fillet Vou colocar esse valor Aqui Aqui não está no 3D módulo Ou seja, não está no esboço Vou colocar aqui o 51 E é só clicar aqui Nesse elemento lá Para ele fazer o encadeamento Do raio Então veja que ele encadeou o 51 E ele deixou essa parte aqui Plano Então vamos verificar Se tem uma parte plana lá Está aqui Essa parte aqui Plana Que dá para a gente observar Exatamente aqui Que tem um comprimento Vou pegar aqui Para a gente ver o comprimento Dessa parte plana Tem um comprimento De 13 milímetros Vamos verificar Vou dar o OK aqui E vamos verificar Se tem 13 milímetros Mesmo Posso clicar A tecla M Para vir aqui Na parte de Mensure Vou pegar aqui Esse comprimento Está lá 13 milímetros Ou poderia também Vim em Annotate Annotate também Tem aqui a parte de Mensure Então está lá 13 milímetros O comprimento Então está correto Beleza Então a primeira parte Do modelo da peça Está pronto Está bom Então é isso Não deixe de se inscrever No canal Todos os dias Vídeos novos Curta Compartilhe Divulgue Ajuda o nosso canal A se fortalecer Acesse a nossa aba Comunidade Deixe seus conhecimentos A playlist Desenho Técnico Tem vários vídeos E é isso Vídeos novos Às 10 horas Às 14 horas E às 20 horas Valeu E às 20 horas